Meus amores, vocês viram que na segunda-feira a gente começou um quadro novo aqui no programa, o quadro Vai Fazer o Que? Esse quadro são perguntas de pré-vestibulandos que tem dúvidas sobre qual curso vai fazer e os professores da Unicesumar esclarecem essas dúvidas todas e ajudam para que esses adolescentes possam escolher a profissão e começar já os seus estudos. Se você tem alguma dúvida sobre profissões e quer esclarecer aqui com os profissionais da Unicesumar, manda para o nosso WhatsApp, tá? 3 3 15 13 13. Não esquece de colocar a hashtag Vai Fazer o Que? Tá? Para a gente achar a sua pergunta lá e a Unicesumar vai responder, tá? Manda para a gente, a gente está esperando. Trio Maestra no nosso Harmonização de hoje, toda sexta-feira tem harmonização aqui para deixar a sua sexta, o seu final de semana mais leve. Queridos, obrigada, viu? Sucesso para vocês, 7 meses só de trio, mas que dure aí por muitos anos porque vocês, talento vocês têm de sobra. Muito obrigada, a gente agradece pelo convite. E ó, sigam o trio Maestra aí no Instagram, tá na tela aí para vocês. E vamos de música para encerrar o programa, pode ser? Feliz Dia dos Namorados, Feliz Dia dos Namorados para quem é apaixonado aí. Beijo para o meu eterno namorado, Fernando, meu marido. Beijo para vocês e até segunda-feira, às 11 da manhã, tá bom? Final de semana. Tchau! Não se admire se um dia um beija-flor invade A porta da tua casa lhe dera um beijo e parte Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não lhe vejo Ai, que saudade doce Não se admire se um dia um beija-flor invadi A porta da tua casa lhe dera um beijo e parte Fui eu que mandei o beijo Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não lhe vejo Ai, que saudade doce E se quiser se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não lhe vejo E pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sempre E se quiser se lembrar E se quiser se lembrar